Dia 25. A Bíblia nos revela quem Jesus é. João capítulo 12, versículo 16 diz assim A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, perceberam que lhe fizeram essas coisas e que elas estavam escritas a respeito dele. É interessante quando lemos no Evangelho de João que os discípulos foram entender melhor quem Jesus era depois que ele fora glorificado, apenas lendo os manuscritos sagrados do Antigo Testamento. Se analisarmos a história da teologia, vemos que o apóstolo Paulo teve as suas grandes sacadas teológicas analisando as Escrituras. Apesar de os apóstolos terem tido uma comunhão especial com Jesus aqui na Terra, muito do que Jesus falava não era compreensível para eles. Em algumas ocasiões, vemos até um nível baixo de instrução em alguns dos apóstolos. Jesus mesmo percebeu o quanto eles demoravam para entender algumas coisas. Mas depois que viram à luz das Escrituras quem era Jesus, o Messias, conseguiram entender melhor quem ele era e o poder que tinham recebido através do Filho de Deus. Nossa caminhada de fé é muito fácil esquecer algumas coisas importantes para vivermos mais próximos de Jesus e entender os seus caminhos para a nossa vida. Talvez ele tenha dado sinais, direções e falado coisas que não foram compreendidas em sua totalidade pela falta de instrução à luz da Palavra de Deus. Foi isso que aconteceu com os discípulos, mas vemos que depois que eles começaram a estudar os manuscritos, iniciaram um processo de maturidade espiritual, a ponto de escreverem a segunda metade da Bíblia, o Novo Testamento. Leia a Bíblia, deguste o que ela tem para te oferecer, Afinal, esse é um livro que nos dá conhecimento acerca de quem Deus é e o que ele tem para a nossa vida.